Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim. Salve galera, e aqui quem fala é o Kaique Vieira. E hoje pessoal, estamos aqui no canal, eu e o Kaique, para um minigame novo. Um minigame de Star Wars, isso mesmo. Vai ser tipo um PVPzinho, né? Só que tem um objetivo dentro desse mapa. E qual que é o objetivo? Um dos lados vai ter que avançar o seu robô para a área do adversário. E se você conseguir avançar até o fim, você é o vencedor. Então vamos lá que no jogo vocês vão entender melhor, eu explico o resto lá. Aí pessoal, estamos aqui no Galaxy Wars, no lobby. E eu vou escolher o Balthy Hunter. Balthy Hunter, ele tem umas pistolinhas aqui. E ele tem algumas habilidades. Começou o Rick. Já começou. Vamos lá que a gente tem que ver se a gente tem que avançar o robô ou proteger nossa área. Vamos ver aqui. Acho que a gente tem que proteger, hein velho. Aham. Olha lá, os caras estão avançando. Já avançaram, tio. Eu vou jogar lá uma bomba neles, ó pessoal. Se liga. Eu vou na Mukia aqui, ó. Vou pegar os caras atrás de costas. Estou logo dando vários tiros aqui, mano. Ó, ó, ó. Eita, vou dar um tirão aqui. Ai, esse meu botão 2, eu dou tiro que deixa os caras cegos. Vou matar, vou matar, vou matar. Eu deixo os humanos cegos. Matei um já, matei um já. Vou colocar na Mukia. Espadada na testa, espadada na testa. Vou deixar ficar na Mukia. Já ficou monstrão aqui. Já vai tomar um tirinho aqui, ó. Eu estou deixando os caras cegos, Kaique. Isso que é bom, mano. Como assim, tio? Eu tenho uns tiros aqui, mano. Nossa, eu estou matando pra caramba. Matei 4, dei 3 assist e morri 1. Mano. Agora em 15 segundos. Matei 2. Matou 2. Matou 2. Eles estão avançando o robôzinho deles aí, pessoal. Você pode perceber... Morri, morri. Morri, meu Deus. Morreu. Tem um deles que tem espada, tem outro que tem arma. Isso daí são as classes que você consegue escolher num dos lados, né? Que nem essa aqui minha. Eu escolhi a de arminha, mas eu poderia escolher uma que tem espadinha. E aí eu teria outras habilidades, teria outros esquemas. Eita, os caras lá em cima. Os bichão estão lá em cima. Eu estou dando tiro, mano. Estou dando tiro. Não vou deixar, não. Estou dando tiro também. Não vou deixar, não. Quando você acaba... Deixar barato, não. Quando acaba suas balas, pra você recarregar elas, você tem que deixar escolhido na arma que você quer recarregar. Não vou deixar barato, não, Rick. Nossa, tem um humano aqui de espada. Ali, ali em cima, ali, ó. Ele está me rebentando, humano. Matei. Eita. Vou matar no tiro, vou matar no tiro. Vou matar todo mundo. Tem um cara lá em cima de novo. Matei, moleque. Nossa, que que é isso? Ferrou. Os caras estão me deixando cegos, mano. Aqui, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. Matei, moleque. Nossa, velho. Eles estão avançando. Eu vou... Ô, Rick, eu vou usar meu poder do Speed, velho. Do Speed? Mano, tem muito cara deles avançando robô, sério. Muito mesmo. Matei, moleque. O meu poder do Speed é monstro. É só você ficar protegendo o robôzinho, não deixa ninguém chegar perto. Matei mais um, tio. Matei mais um. Demorou, Kaique? Faz um zone ali no robô, não deixa ninguém, velho. Ninguém chegar perto. Eu estou chegando, estou chegando bolado. Eles já andaram 82%, mano, do... 82% do A? Do ponto A. É, galera, tá vendo que tem ponto A, ponto B, ponto C, ponto D? São quatro áreas que eles têm que avançar o robôzinho deles, velho. Se eles conseguirem avançar, eles ganham. Ih, então os bichão... Fica perto, fica perto, não deixa eles avançarem. Os bichão ruxaram. Morri. Kaique, eles subiram uma escadinha. Aqui. E aí, isso, a escadinha lá de cima, sabe onde eles estavam indo aquela hora? Aham, sei. Eles subiram aquela escadinha lá e acabei morrendo nessa... Eita, estou dando um tiro neles lá em cima. E acabei morrendo para não deixar eles dar a volta, entendeu? E assistência, moleque. Nossa, entendi. Entendi. Mas olha, eu estou aqui, eu estou perto do nosso robôzinho aqui. Eu não vou deixar eles avançarem, não, velho. Também não. Eita, pega. Estou dando vários tiros, Kaique. Cara, está no poder monstro. Cara, está no poder monstro. Tem uns poder, né? Muito zica. Eles têm uma velocidade, mano. Nossa, você é louco. Eu estou muito bom, a minha mina está monstro nisso aqui. Eita, pega. Tem uns bichão aqui que estão dando vários tiros. Relaxa. A gente está monstro, Rick. Tem um deles. Tem um deles que tem uns poder, mano. Muito apelão. Sério. Muito apelão mesmo. É, então. Eu estou vendo. Os caras estão diferentes. Tem um poder do mano ali. Sabe o que ele faz, Kaique? Olha, eles estão jogando umas bombas gigantes. É, umas bombas. Eles colocam umas bombas, mano. É muito difícil de desviar. Eu tenho um poderzinho, eu tenho um poderzinho que eu fico rápido. Eu vou usar esse poder que eu fico rápido para matar uns caras. Eu matei oito, ajudei a matar nove e morri quatro, velho. Tá bom. Eu estou conseguindo avançar bastante ali, velho. A gente vai capaz de a gente ganhar, viu? Capaz de a gente ganhar, velho. Porque a gente está protegendo muito bem a nossa zona aqui de luta aqui, ó. Ai, morri, Rick. Morri, velho. Sério, mano. Eita, tem uns caras lá em cima, mano. Atirando muito. Matei. É, então. Eu estava lá em cima com eles. Tinha muito cara. Por isso que eu morri. Eita, estou tendo que matar tudo ali. Eles, mano, eles não estão conseguindo avançar muito, não. Eles estão 85%. Eita, os caras estão me matando, velho. Voltei, voltei para proteger. Eu estou só que eu tenho um monstro. Eu estou monstro, sério. Relaxa, relaxa. Estou de volta, parceiro. Estou recarregando, estou recarregando. Estou de volta. Os caras ruxaram, velho. Estão conseguindo levar o robôzinho, mas não estão conseguindo, não, mano. Não estão, não estão. Fica tranquilo. Nossa, tem muito cara aqui. Tem muito cara aqui. Nossa gangue aqui, moleque. Tem muito cara aqui. Eu estou matando. Matei outro. Também. Fala aí se nossa gangue não é cabulosa. Nossa gangue é monstra. Vou jogar uma bomba ali, se aquele maluco dá a cara, velho. Eita, o que é isso? Errei. Nossa, velho. Eu tenho uma bombinha monstra, você viu? Matei outro, matei outro. Esses caras de espadinha Jedi estão cabulosos. Morri. Morreu? Morri. Estou cego. Só jogaram uma bomba, só explodiu tudo e morri. Nossa, estou cego, velho. Eita, bichão. Estou cego. Nossa, velho. Estou na prisão. Não sei. Vou ter que dar tiro lá em cima. Voltando, voltando. Vou voltar. Vou dar vários tiros. Pou, pou, pou. Voltei, voltei. Estou na fura. Estou na fura. Estou monstro. Estou monstro. Estou matando muito. Eles só avançaram 5% daquela hora até agora, velho. Nossa, a gente está protegendo demais. Vou dar vários tiros ali. A gente está muito bom, velho. Pou, pou, pou. A gente está muito bom. Muito bom mesmo. Vou deixar tudo cego, mano. Não conseguimos fazer nada. Aê, ganhamos. Ganhamos. Nossa, a gente imitou. Cê é louco. O cara não conseguiu fazer nada, mano. Cê é louco. Muito fácil. Vamos até mais uma partida aqui, porque foi muito rápido isso daqui, mano. Muito rápido. Então vamos para a próxima. A gente é muito bom. Muito bom. Aí, pessoal, já estamos aqui no lobby de novo do Galaxy Wars. Eu vou escolher o Trooper agora. Não, vou com o mesmo. Vai com o mesmo? Eu vou de Trooper para ver como é que vai ser. Vamos ver. Ele tem também umas habilidades da hora, velho. Essa habilidade 4 dele aqui, ó. Ele consegue colocar um robozinho que atira sozinho, mano. Muito da hora, sério. Deixa eu colocar aqui na esquininha aqui, ó. Que os mano vão tentar entrar. Olha lá, os caras já estão tudo aqui. É, então. Já estão cabulosos. Eita, joguei uma bomba aqui, mano. Ixi, nosso time está matando tudo já, né? Tá. Já matei um. Nosso time já está matando tudo. Vamos matar aqui, ó. Só dá para ouvir o barulho. Matei. 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 Matei o outro. Ai, morri, Rick. Meu. Nossa, joguei uma bola de fumaça ali que até eu fiz sério. Eu matei um, deu uma assistência e morri outra, velho. Tô cegão. Relaxa, relaxa. Eita, bichão. Eita, bichão. Está querendo me pegar. Está querendo me pegar. Está querendo me pegar. Não sei se ele vai conseguir. Eita, corre, Rick. Corre. Vou colocar meu robozinho aqui para ele me dar um auxílio. Porque senão eu vou morrer. Consegui me ensafar. Tô voltando, tô voltando. Tô voltando. Eu não sei como, Kaique. Eu tô voltando. Tô tentando entender até agora. Nossa, joguei uma bomba cabulosa. Já foi 33%, Rick. Já foi 33%, velho. Não, a gente vai conseguir se proteger. Vai por mim. Daqui 10 segundos eu consigo colocar meu robozinho de novo. Meu robozinho é cabuloso. Eita, os bichão rucharam, Kaique. É, então. Os caras estão a milhão aqui. Estão correndo muito. Que isso? Estão jogando uma bomba aqui no Flearch. Que isso? Morre. Matei outro. Nossa, ferrou. Ferrou muito. Porque os bichão estão ruchando de espada. E eu tô dando vários tiros. Eu tô conseguindo matar pra caramba. Só que não sei se vai ser suficiente, meu. Eita, jogou uma bomba de fumaça agora. Vou ficar recuado pra recarregar, gente. Nossa, vou matar. Tô recarregando, não recarreguei. Vou matar outro, vou matar outro. Matei outro. Matei outro. Ai, meu Deus. Tô com pouca vida, Rick. Tá. Eu recarreguei minha vida, mano. Como é que recarrega a vida? Você fica um tempinho parado e você vai recuperando. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Recuperou já. Eita, eu fui... Rick, você passou por mim, Rick. Você passou por mim, era pra gente jogar junto. Tô aqui em cima do prédio, mano. Tô sustentando só tiro cabuloso. Nossa, velho. Só tiro cabuloso. Só tiro cabuloso. Só tiro cabuloso. Eita, mano. Aqui é... Aqui a mira tem nada. A mira tem nada. É muito skill. É muito skill. Aqui, ó. Vou colocar meu robôzinho aqui, moleque. Vai ser vários tiros. Já matei quatro. Vixe, eu tô monstro. Eu tô monstro. Também. Vamos recarregando. Bora recarregar aqui. Nossa, Rick, eles já estão 52, velho. Ah, mas não vai aguentar, não. Não vai aguentar. Não vai aguentar, você acha que não? Não vai, não vai, mano. Eu tô muito cabuloso. Já matei seis. Nossa, o cara corre muito. O cara corre muito rápido. Ai, eu me enxerguei até de desespero. Nossa, vou matar. Vou matar, vou matar, Rick. Vou matar, matei. Eu me enxerguei de desespero, Kaique. Matei, velho. Matei. Eu não sei... Vou matar outro. Vamos matar outro. Matei outro. Nossa, tô matando tudo, Rick. Joguei boa cabulosa. Joguei boa cabulosa. Muito, muito mesmo. Aqui, Rick. Tô... Sobe não, sobe não. Tô recarregando. Aqui é o melhor lugar pra atirar a dor. Cadê você, cadê você? Ai, pulei, monstro. Cai de boca lá na ação. Nossa, caiu de boca, velho. Cai, mano. Caiu de boca. Regacei, velho. O queixo no chão ali, moleque. Aê, moleque. Sou eu aqui. Vamos ver se eu consigo fazer esse parkour aqui que eu tô ruim. Aê, consegui, consegui. Não precisa nem pular, velho. É só pular direto. Não tá dando chance pra esses caras. Eu vou pular aqui pro outro. Tá nem atirando a minha pistola. Os caras tão até dentro recuado da base. Vamos avançar, Kaique. Avançar lá na base deles? É. Vou fazer um parkour aqui uma vez que eu consigo. Você tá atirando aí no cara. Vai, 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 vai. Nossa, os caras tão muito recuados, sério. Vou matar outro. Só com a arminha. Vou matar outro com a arminha. Arminha? Vou matar outro com a arminha, Rick. O chão, os caras tão tudo recuados. Não dá, não dá pra eles ganhar. O cara correu. Nossa, o cara avançou, o cara avançou aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Matei. Tô matando, 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 matando. Matei, 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 matei. Ai, 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 ai. Matei, vou matar outro, vou matar outro. Vou matar outro. Tiro, 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 tiro. Matei outro. Tô 9 barra 6 barra 0. Não morri nenhuma ainda. 7 barra 2, 7 barra 2, velho. Vou pegar meu canhão aqui, Rick. 7 barra 1, quer dizer. Na hora que der a cara ali, ó. Se liga, ó. Só tiro de barra. Mano, eu já tô na base dos caras. Eu tô na base dos caras. Já era. Matei mais dois. Eu tô na base dos caras. Vou jogar um bagulho lá e vai ficar... Já era, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Já acabou, a gente é muito pro nisso daqui. A gente é muito bom, velho. A gente é muito pro. Eu vou colocar um bagulho dentro da base deles aqui. Deixa eu jogar. Dentro da base deles? Coloquei, ó. Ó lá, meu bichinho tirando dentro da base dos caras, ó. Eu tô matando tudo, vi. 13 já matei, Kaique. Nossa, já era. Acabou, acabou o joguinho. O cara é horrível. Acabou o joguinho. Os caras são ruins. Os caras são ruins. Os caras são ruins. Não tem condição. Eu matei sete, velho. Sete? Morri uma. Eu matei quatorze. Dei dezesseis assistências. Ah, é que seu bonequinho aí é monstro. Não é não, eu troquei. Eita, eu dei um tiro de canhão na cara do vassou. Matou outro. Matar, vou matar outro, vou matar outro, Rick. Matei um leque. Vou jogar lá um tiro de canhão lá na base deles. Base de canhão. Lá. Tiro de canhão na base, ó. Base de canhão, Rick. Base de canhão no tiro. Tudo errado. Eita, 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 eita. Aqui, ó. O cara rushou. Ruxaram. Vamos ganhar. Trinta segundos. Vamos ganhar. Poucas, poucas. Não dá, não dá pra ganhar da gente. Ah, eu vou morrer a primeira. Eu vou morrer a minha primeira. Ah, tem outro. Mas tem outro dando murro. Dando murro. Só na esmurrada. Acabou. Acabou, velho. Acabou. Não tem como ganhar isso, velho. Acabou minha espada. Não tem como ele ganhar. Aí, ó. Vou botar outro no murro. Vou botar outro no murro, Rick. Só tirar um cabuloso aqui, fi. Mantei. Já era. Acabou. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Acabou. Acabou. A gente é monstro. Você é louco, Cachoeira. Você é louco. A gente é monstro. A gente foi melhor nessa do que na outra. Sim, ó. Os caras andaram 63%, mano. Nossa, monstro, Rick. Monstro, monstro, monstro. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí, né? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aí embaixo, nos comentários do vídeo, o que vocês acharam desse tipo de joguinho de tiro. Vocês acham da hora? Vocês querem mais? Qual é o outro tipo de minigame que vocês querem mais aqui no canal? E é isso aí. Se inscrevam. Deixem seu like. E tamo junto. O canal do Kaique tá aí na descrição do vídeo também. Vocês se inscrevam no canal dele. E até mais. É isso aí, galerinha. Falou. Tchau. Tchau.